Não sabe onde é que o Fred tá? Ô Fred, meu querido, você já tá no cuscuz, você não é bobo nem nada, hein? Com a manteiguinha. Ai, ai, ai. Pois é, você tá vendo aí que eu já coloquei aqui a manteiguinha no cuscuz. Fiz questão agora, naturalmente, de mostrar pra você porque, ô Manu, nós estamos na casa de Maranhenses. Agora pergunta uma coisa, quase virei parente, irmã. Quase virei parente. Estou em casa porque cheguei aqui, já bati um papo com a dona Deusa, já bati um papo com os... Olha o tamanho dessa família, detalhe, tá só um pouquinho aqui. A senhora falou que é quase 600 pessoas. Isso. Família grande. Grande. E a senhora assiste sempre a Record? Direto, sempre assisto. A senhora tem quantos anos que já tá aqui em Goiás? Ah, vai uns 40 anos já. 40 anos já? É. E maranhense é bicho que gosta de comer, né? Nossa senhora. Agora, Manu, nós temos aqui algumas coisas típicas do Maranhão. Bom, eu comecei mostrando o cuscuz aqui, esse aqui é o tradicional cuscuz, que não é só do Maranhão, a gente encontra em outras áreas do Norte e Nordeste também. Tá os nossos kits aqui da Delicata. Ela preparou uma mesa, uma tábua de frios aqui, deliciosa. Que bonita. Agora, Manu, mostra aí, João. Como que chama esse aqui, Manu? Fala pra mim como é que chama esse aqui aqui em Goiás. Mané Pelado. Mané Pelado. É, mas... É, mas lá no Maranhão não chama Mané Pelado, não. É bom deipinho. Sabia que se você chegar numa panificadora e pedir um Mané Pelado, pessoal... Não, não. Como é que chama lá? Bolo de mandioca. Bolo de mandioca, Manuela. É lá você chegar a Mané Pelado. Mas lá não fala aipim? Lá chama bolo de mandioca. Não, fala não. Lá fala bolo de mandioca. Então lá, se você chegar numa panificadora, é bolo de mandioca. Agora deixa eu mostrar os outros. Eu gosto de mostrar a comida. O Joãozão vai mostrar aqui. Ó, esse aqui, Manuela. Vou te dar uma caixa de chocolate se você adivinhar. Bolo de fubá? Não, tá muito claro pra ser de fubá, não tá? Não, bolo de... Sei lá. Bolo de fubá, vou arriscar. Esse é bolo de... Fubá. Farinha de fubá? Bolo de fubá, Manuela. Conhece? Não, não. A farinha é uma coisa, mulher. Meu Deus, deixa eu mostrar. A farinha. Isso aqui é farinha. Isso é farinha. Isso aqui é farinha de fubá. Aqui é bolo de fubá. Fubá é outra coisa. Não é a mesma coisa, não. Eu nunca comi desse. Agora, vou fazer o seguinte pra você. Esse aqui, ó. Esse suco aqui, ó. De que que é? Aqui é tudo coisa lá do Maranhão. Esse aqui, ó. Suco de... Tá diferente, não tá? Peraí, é suco de... Não, tá muito amarelo pra ser cupuaçu. Suco de cajá? Sei lá. Não. O que que é? Não é cupuaçu, não. Cajá? Não. Cajamanga, não? Esse aqui é suco de murici, Manoela. Nunca tomei. Murici. Conhece murici? Não, não conheço. Pois é, esse aqui é um suquinho de murici. Aí, esse aqui... Não, mas ele não é pra ficar assim, não. É porque o bicho desandou aqui, que ele é pra ficar assim. Não, é porque sobe mesmo. É assim. Aqui, ó. Ficou aqui. Isso. Aí, esse aqui que é o... Esse aqui é o de cajamanga, que você falou, ó. Ih, tô errando tudo. Não, esse é o de cajazim. Essa aqui é cajazim, lá do Nordeste, ó. Esse aqui é do cajazim. Agora, como o caso é de maranhense, Manoela, não podia faltar. Olha. O Jesus! Adorei! Não, o Jesus é super do Maranhão, né? Não podia faltar. É. Agora, Manu, esse aqui não tem como errar, né? Quando você olhar, você já vai dizer de que é esse aqui. Esse é um cuscuz também. Só que esse aqui é o tradicional cuscuz de arroz, que é muito comum lá pra nossa região do Norte e Nordeste, principalmente na região do Maranhão. Você encontra muito esse cuscuz de arroz. Ele é um pouco diferente, um pouco mais forte e naturalmente bem mais gostoso. Eu prefiro o de arroz, porque eu cresci comendo o cuscuz de arroz. É isso que eu ia te perguntar. Eu nunca comi o cuscuz de arroz, eu já ouvi falar, já vi, mas a impressão que eu tenho olhando é que ele não tem gosto de nada. Ele é gostoso, você falou que ele é mais forte, fica até curiosa. Vem cá. Você olha pra mim e diz pra mim que essa cara de pau sua que não tem gosto de nada é o mais gostoso. Eu falei, Bebe. Esse aqui é o melhor. O que é que tem? Qual que é o tempero dele? Eu vou levar. Não. Não. Não, eu vou levar. O segredo é que hoje eu vou levar pra você experimentar em casa. Eu vou levar pra você o cuscuz de arroz e vou levar também o beiju, porque esse aqui é beiju. Ah, esse eu gosto. É tapioca, não. É beiju, porque lá do mar é beiju. Tapioca é o que faz aqui. Então eu vou levar pra você. Agora, Manu, ó, cadê o azeite de coco? Tem azeite de coco? Não, Fred, vem cá, mas o senhor tá passando bem. Aí, Manu, deixa eu te contar. Tô passando bem. Manu, deixa eu te contar aqui, ó. O chicão aqui, o chicão tá aqui. O chicão é irmão da deusa, que é irmão daquele ali, que é prima daquela ali, que é tia daquela outra, que é tio desse aqui, que é pai dessa aqui, que é mãe dessa aqui, ó. Então a família é grande. Olha aí, Manu, você conhece? Ó, ó, mostra aqui, João. Aqui, ó. 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 É desse jeito aqui mesmo que faz, ó. Joga aí em cima? Que isso, gente? Eu nunca vi isso. Joga em cima, ó. É. E deixa eu te contar, você não tem noção do cheiro bom que é estranho aqui. Ô, maravilha. Eu vou levar pra você experimentar. Agora o chicão, ele é o cara que traz pro pessoal que encomenda as coisas lá do Maranhão, chicão? Isso. O de tudo. Da farinha, da farinha, do feijão, do azeite de coco. Tudo. Pediu do Maranhão, é o chicão. Ih, já ganhou um cliente aí, ó, Fred. É de tudo. O que for produto do Maranhão... É comigo. É comigo mesmo. Chicão, nós é amigo de infância, hein, Chicão. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Melhor amigo de infância. Vem cá, Manuela, ó o que é que o chicão... Isso, é o melhor amigo de infância. Olha o que é que o chicão geralmente traz de lá. Essa aqui, pra você de casa, é a farinha de puba. Essa aqui é a conhecida farinha branca, que também só tem lá na região do Maranhão. Esse aqui é... Essa aqui é a fava, conhecida fava. Você conhece, Manuela, a fava? Não. O pessoal tem um negócio chamado de feijão branco. Não. Mas não é feijão branco, não. É fava. Fava. E essa aqui é a farofa de costela, lá do Maranhão. Essa aqui é aquela farinha de comer com açaí, que o pessoal geralmente come. Essa aqui... O que é que é essa aqui? Não, Fred. A fava sem torrar. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você falou a farinha de comer com açaí na região norte, né? Essa farinha é muito comum de comer com açaí na região norte. Porque aqui a gente come com granola. Não. É. Essa aqui é lá pra região norte. Aqui a gente bota granola, leite condensado, um monte de coisa. Menos a farinha. Leite de poto. Esses aqui são os itens que eles fazem lá. Agora, deixa eu apresentar aqui essa família, Manuela, rapidinho. Pra eu apresentar de um por um aqui, porque a família é grande, não veio todo mundo. Você é o... Vinícius. Vinícius. Bonita essa leite. Eu comprei uma dessa lá no Garavelo, uma vez. É. Essa é daquelas que vêm no pacotinho de chiclete, né? Essa é a mesma. Essa aqui é a... Jéssica. A Jéssica. A Jéssica é a mais conversadeira de todas aqui. Você é a... Aline. Aline. Geucilene. Geucilene. Você é a... A Geane, amiga da Dona Deus. A Geane, amiga da Dona Deus. E você é o... Luiz, irmão. Irmão da Deus, Helena, aqui. Esse aqui não sai daqui da casa da Dona Deus, como é de graça aqui, o tempo todinho. Ó, essa família maravilhosa, deixa eu passar pra cá, Joãozão, é fã do nosso programa. Hoje a gente veio bater esse papo com essa família maranhense, mandando um abraço a todos os maranhenses, tocantinenses. A você que é de outro estado e mora aqui, a você que tem esse carinho com a gente, né, Dona Deus? Porque a Dona Deus disse que a família é gigante. Ela mandou, agora mostrou uma foto pra gente aqui, quase 600 pessoas no encontro das duas famílias. É sempre muito bom, né? É bom demais, juntar todos... a família, assim, é muito bom. E a senhora tá doidinha pra receber a gente aqui. Diz, manda o Fred vir comer. Foi. Foi? Pra comer o Fred é bom. É bom. A senhora sabia que a Manuela já mandou aqui no meu ouvido? Que é pra levar duas tapiocas, o bolo, o suco, a garrafinha de negócio lá. Porque a Manuela, assim, a Manuela é uma rica sem frescura. É aquelas mulheres que comem mesmo. Olha, leva. Pode levar? Pode levar. Pode levar? Dá tapaué, aquele negócio. A senhora tem tapaué, as baseiras da senhora falsificadas? É falsificada. É tudo falsificado. Pode de sorvete, certo? Tem aquelas baseiras de sorvete, sabe? Margarina, aproveita. Não, aqueles potes de sorvete, aquele grandão. Porque a nossa redação é grande, né, dona? É. Eu já fui lá, eu vi que é grande. Ó, eu quero aqui, Manuela, aproveitar, agradecer muito e dizer pra você que também quiser nos receber na sua casa. Que aproveite, mande o seu contato. A gente vem pra bater um papo. Antes do nosso ao vivo, a gente conversou muito aqui com a dona Deusa, com a família que nos recebeu muito bem, trazendo os produtos da Delicata. E é tão gostoso, porque assim, não é porque eu sou maranhense, mas é que a gente se sente em casa, porque a gente tem essa proximidade com o nosso telespectador. E aí conhecer essas delícias. Hoje a dona Deusa fez pra gente coisas diferentes, que a gente não vê no dia a dia, como é o caso ali do bolo de puba, que eu particularmente faz tempo que não vejo, e o beiju com azeite de coco, que é uma delícia. O cuscuz de arroz eu vou levar, a gente fica agradecendo muito. Obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Não, obrigada, eu que agradeço. Tá. A senhora tem quantos filhos? Três. Tudo casado? Tudo. Mas não sai da casa da senhora também, como é de graça? Ah, eu tô aqui no bolo. Todo dia. Mas é bom, né? Mãe gosta disso, né? Bom demais, tem que estar junto comigo, né? Tem que estar sempre. Casa cheia. Ó, vamos dar um tchau pra aquela galera. Ó, tá chegando minha pai. É vizinha, é? É vizinha. Chega aí. Ó, os vizinhos, chegou tudo assistindo lá. Ô, Fred. Vem cá, vizinha, vem. Mas é claro. A vizinha tava lá, disse, vamos, minha filha. Com esse banquete em cima da mesa, vai chegar. É? Vivo o ano. Você tava de onde? Não, Tocantins, em Miranorte. Você chegou de Miranorte agora? Ela me ligou, corre, corre. Não, ainda tá cheirando o ônibus mesmo. Tá vendo? Manuela, um beijo pra você, meu amor. A gente vai ficando pra cá. Dá tchau pra Manuela, todo mundo aí, ó. Beijão, Manu. Um beijo, meu querido. Adorei. Gente, o Fred mata a gente de vergonha. Tem cada um. Mas olha esse banquete, gente. Posso falar? Tem muita coisa. Porque a Delicata mandou kit, mandou tábua de priso e tudo mais. E eles fizeram um banquete pra receber o Fred. É muito gostoso a gente receber esse carinho de vocês. Porque a gente percebe, mesmo quem, às vezes, vai lá e monta a mesinha só com uma garrafinha de café, não tem problema, gente. Porque o gostoso é isso. É a gente sentir o jeito de cada um. Tem família que gosta mais de casa cheia. Tem família que gosta mais de curtir só a tranquilidade, o sossego. E ali, bem, o Fred tá em casa. Ó, hoje ele não almoça não, viu? Olha, gente, cuscuz, bolo de puba, cuscuz, como é que é lá o cuscuz de arroz. Gente, que delícia tudo isso. Fred, obrigada, viu, meu querido? Tô feliz demais. Adorei conhecer essa família. E, ó, tô falando, ele vai passar bem. Hoje ele passa bem. Ó, muito obrigada a todos vocês, viu? Pelo carinho, pela audiência, pela companhia ao longo de toda essa semana. Se Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira, às seis e meia da manhã. Olha lá, e ele segue, segue. Um beijo grande pra todos vocês. Agora tem Fala Brasil com muito mais notícias do Brasil e do mundo.